Galera, a gente vai jogar aqui um 2x2 agora pra ver se em dupla a gente consegue levar essa vitória pra casa, hein? Vamos lá, Danielzão. Bora. Vamos ver o que a gente ganha. O que você tem de boa na mão aí? Eu tenho bruxa, mosqueteira, servo e gigante. Ó, vou começar com o gigante aqui e você coloca a mosqueteira aí atrás do gigante. A gente lhe anda um pouco. Aí. Boa. Vamos ver se o cara tem flecha ou alguma coisa. Eu vou colocar a minha bruxa sombria. Se tem alguma coisa pra defender a era... Ah, tem bruxa aí? Tem. Joga a bruxa lá então. Boa. Deixa eu jogar aqui. Zap ali? Não, não. Acho que zap ainda não. Ó, vou fazer o seguinte. Putz. Não, pelo menos você segurou. É, o mago é foda, velho. Nossa, pior que eu tinha gigante, mano. Ó, vou colocar aqui, ó. Eu vou atacar lá do outro lado, ó, enquanto isso. A minha bruxa segurou. Ah, ih, olha lá, a flecha do cara não destrói. Já era. Hum, foi quase. Ó, defende lá do outro lado, ó. Segurei. Boa, boa, boa. Tá bom, tá valendo. Boa, boa. Ó, vou defender aqui. Você tem os api? Tem. Show, beleza. Não, fechou. A gente deu bastante dano lá do outro lado e a... Você tem gigante preparado? Tô. Não, mas pode jogar. Ó, joga do lado esquerdo lá que a gente já deu mais dano na torre dele. Gigante? É, joga o gigante lá. Vamos fazer um ataque lá do lado esquerdo que a gente já deu mais dano. Mas, ó, o... O que você tem pra defender aí? Eu tenho um mosqueteiro aqui. É, pode ser, pode ser. Eu vou jogar minha bruxa sombria aqui. Eu não acer, mano. Não, relaxa, relaxa. Ele vai dar dano pra caramba ali, mas fazer o quê? Ele vai levar, Toi. Ah, fazer o quê, mano? Ó. Joga do outro lado lá, joga do outro lado lá. Aqui, né? É. Bora, bora. Que eu defendo aqui, ó. Nossa, a gente... Gente, não, tá bom, tá bom, tá bom. Tá valendo, tá valendo. Ih, caralho. Tá valendo. Deu bom, deu bom. Então vamos levar, vamos levar. Não, relaxa, deu bom. Levamos. Aí, boa. Aí, ó, tranquilo. Relaxa, que a gente ainda tá no jogo aí, ó. Calma. Não, não joga ainda não, joga ainda não. Não, não vai jogar. Vou dar uma zapinha aqui, ó. Isso, boa, zapinha. Só pra... Agora a gente vai jogar alguma coisa aqui desse outro lado, hein. Tá com o gigante aí? Não. Então vou jogar o meu aqui, ó. É só se eu ciclo. Vai. O que você tem aí? Eu tenho a coisa aqui, ó. Isso, isso. Pode ser, pode ser... Não, deixa a arqueira pro lado esquerdo pra defender ali. Ó, eu vou jogar aqui. Vou jogar você aqui. Pode jogar? Pode, enregaça aí. Bora tacar tudo aí nessa bagaça. Meu Deus. Pode jogar o blood de fogo, vou jogar você aqui. Ó... Maldito mago, não. Mata, 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 mata. Cadê o mago, velho? Vou jogar você aqui. Não, o mago eu já matei lá. Tem que segurar. Segura, vai, 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 mata, mata. Beleza. Show de bola, show de bola. Show de bola. Não, agora a gente vai atacar do lado direito, hein. Vai, vai, vai. Tem gigante. Você quer? Eu também vou jogar. Joga o gigante também, mano. Isso, regaça, vai. Vai, regaça tudo lá na frente lá, filho. Zapzinho. Zapzinho. Não tem zap. Já joguei. Beleza, ganhamos. Já era, moleque! Ah, não, calma, ainda não, ainda não. Não, mas não acredito. Calma, 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 que a esperança é a última que morre. Relaxa, a gente tá com muito mais que ele. Taca alguma coisa. Calma, eu não tenho nada, velho. Eu tenho, eu tenho zap e tronco. Eu tenho um menino aqui, jogo você aqui. Sai fora, precisa sair fora. Ih, você tem alguma coisa pra defender ali? Defende aí, defende aí, que eu tô sem nada, tô sem nada. Tô sem nada. Ai, cacete. Boa, 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 boa. Ó, só um zap lá, mano. Só um zap lá. Já era. Boa, moleque! Boa, mano! Toca aí, toca aí. Uma! Caralho! Porra, essa foi boa. Bom jogo, caramba. Vai, showrinha aí pra você, rapaz. Que bom jogo, que chora aí, desgraça. Eu sou desmo. Não deve dar bom jogo pra mim, não, que eu jogo um showrinho no cara. Vai, bora mais uma, que agora a gente engrainou aqui, ó. Vou só abrir. Vou até trocar de deck, hein. Quer jogar com o mesmo deck? Pode jogar com outro deck aí. Nada de bom? Nada de bom. É. Nossa, veio o baú mágico aqui do nada. É, deve ter ganhado o baú mágico na batalha, velho. Deixa eu abrir. Sortudo. Vai, 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 vai com o meu deck? Vai. Beleza. Vamos lá. Cadê você, rapaz? Não sei. Vambora. Vambora, hein, galera. Mais uma aí. Dela 2x2. Vamos ver o que a gente faz aqui, hein. Ó, que boas. Agora eu tô com o deck... Deck rápido aqui. É o deck rápido? Tô. Mudou? Mudei. Ó, eu vou gerar o princesinho aqui. Vou botar isso aqui? Pode, pode. Manda aí. Nossa, mano. O mago é muito chato, velho. Muito chato. Nossa, piorou, velho. Ah, ele deu dano na nossa torquibu. É, exatamente, mano. Aqui, ó. Putz, cara. Ele tá com muito... Nossa. Nossa, ele também tá com o deck rápido? Não. Tá assim. Ele tá com o deck chato, velho. Não, não, não. Não, calma. Tem que defender desse outro lado aqui, ó. Espera ele chegar. Aí eu vou defender aqui, ó. Nossa, ele colocou veneno. Não, tudo bem, tudo bem. Relaxa. Pelo menos que calte ele... Ó. Talvez vai chegar lá na torre, lá, hein. Vai chegar, vai chegar. Aqui, ó. Outra aqui, velho. Eu vou jogar aqui, ó. Isso, segura. Ó, a gente deu bastante dano lá na torre. Talvez a gente leve essa torre dele aqui também, hein. Eu acho que a gente vai levar essa torre, hein. E já é. Nossa, só o tanto de servo, velho. Ah, maldito. Mano, que desgraçada. Foi quase, foi quase, foi quase. Ó, agora tem que esperar. Nossa, deu uma dor no coração agora, velho. Nossa, tinha muita coisa ali, né? Sacanagem. Beleza. Nossa, ele tá quase levando. Pera, pera, pera. Ah, mas a gente tá levando as duas torres também lá, ó. Relaxa. Se eu parar... Nossa, velho. Sério, é o mesmo nome. Nem que eu alterei... Nem que eu alterei nem... Não sei o que eu coloquei o deck, hein. Ó, a gente vai ter que jogar... Aqui, ó. Nossa. Vou jogar móvel de gila aqui, ó. Só pra segurar um pouco. Tá, mas zap não. Zap não, zap não, zap não. Vai, 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 vai. Ah, levou, beleza. Espera, agora calma. Calma, vou jogar o barril lá na frente só pra ciclar o deck e a princesa aqui, ó. Nossa. Joga ali. Se faz, a gente leva o deck. Joga o gigante do lado esquerdo, mano. Isso, boa. Beleza, levou ali. Boa, eu vou uma torre aí, mas... Nossa, velho, que deck chato, mano. Eu tenho a bruxa. Você tem tronco aí no seu deck, não tem? Tem. Joga o tronco pra matar aquela princesa chata ali. Boa, mano. Vai, ó. Vou jogar a horda aqui em cima pra ver o que a gente... Eu tenho um bruxo. Puta merda, desgraça. Joga a bruxa aí. Eu tenho um bruxo. Ah, mano, esse mago dele também... Mano, pelo menos eu vou levar uma bruxa, velho. Não, beleza, relaxa. Tá empatado o jogo, mano. Tá empatado o jogo, relaxa. Ó, vou jogar aqui na frente. Boa, boa. Nossa, que você vacilou. É, eu precisei só pra tirar o foco do bichinho ali, mano. Pô, o mago é muito chato, velho. Caraca, velho. Mano, deu uma leve travada aqui pra mim, mas... Vai, 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 vai. Aqui que... Ah, ele levou. Ah, não, mano. Vai, 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 vai. E agora? Não pode dar certo. Ah, ele vai segurar o com... É, com essa bosta aí. Gigante. Ataca com o gigante. Eu acho que não vai dar tempo, mano. Vai dar tempo, vai. Vai dar tempo. Não vai dar... Ixi... Meu Deus, meu gigante nível 7. Já era, já era. Já, já era. Vai, 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 vai. Joga tronco, zap, joga tudo que você... Tô, caralho. Foi quase, mano. Mas mesmo assim, se a gente derrubasse a torre, ele ia levar na sua torre também, porque tava bem lascada ali, mano. Vai. Vamos pra mais uma, então, hein. Mais uma? Mais uma. Vou trocar de deck de novo, hein. Volta lá naquele. Ah, eu tinha um deck maior bom aqui, mano. Joga, pode jogar. Não, sumiu. Eu acho que eu troquei sem querer e o meu irmão trocou. Era um deck de bruxa sombria com clone, mano. Nossa, era muito bom aquele deck. Mas vambora. Chamar aqui. Vambora. Vambora, hein, galera. Mais uma aqui pra gente fechar com chave de ouro. Vai ver o que que rola. Agora vai. Vai. Nossa, na minha arena ainda. Voltei com o deck da vitória, hein, fi. Agora vai. Ó, eu vou atacar. Qualquer coisa você segura aí pra defender ele. Pode ser? Certo. Ó, eu vou começar aqui atacando com tudo, hein. Você segura aí ele. Vou segurar. Eu tô aqui com tudo. Ih, a flecha do cara não mata a minha horda. Vamos dar um sorriso pra ele aqui, ó. Já levou uma primeira, hein. Não, já era. Não, já era, não. Ih, três mosqueteiras, hein. Beleza. Puta, três mosqueteiras. Nossa. Nossa, o deck dele é muito pesado. Não, só ter calma, só ter calma. Muito pesado. Então, vou jogar o bruxa sombria aqui. Não, a gente tem mais oito. Espera. O que que você tem aí? Eu tenho bruxa. Pode jogar. Nossa Senhora. Lá do outro lado, lá. Lá do outro lado. Para. Ai, desgraçado. Eu ia ter mandado antes. Não, tudo bem. Relaxa. Deu pra defender alguma coisa aqui, ó. Barbaros, tal. Levou já. Não, tudo bem. Relaxa. Tá, tá indo de boa. Tá indo de boa. Ah, você já gastou o tronco? Não, já. Tá, beleza. Então, vou jogar o mineiro lá em cima. Ali pega, hein. Acho que pega. Ó, relaxa. Isso. Vai jogando aí. Joga tudo lá em cima, mãe. Que agora ele tá sem elixir. Joga o zap aqui. Beleza. Ah, já era. Levamos. Eu acho que vai levar mesmo. É, beleza. Levamos a torre ali. Agora a gente tem que participar três, mano. Ele vai jogar as três mosqueteiras ali no meio. Cuidado, hein. Não, relaxa. As três. As três seguro com o meu... Com o gigante, né? Boa nada, mano. A bruxa morreu, que maldita. Meu Deus, vacilei agora, hein. Vacilei. Vamos levar. Vamos levar. Calma aí. Ainda não, calma. Tem que desfilar essas... Você tem... É, as três mosqueteiras. Nossa. Nossa, cara. Agora ele tá vindo com quatro mosqueteiras, querido. Agora o bicho pega. Nossa senhora, papai. Dá zap zap zap. Nossa. Dois gigantes. Putz. Dois coisas. Nossa, taca tudo. Joga um zap aqui, que lascou tudo. Aqui. Calma aí. Nossa, mano. Mas o que é isso? O que é isso? É hack? Ai, o cara já tá de caô comigo, hein. Calma aí, defende do lado direito aqui, ó. Vai, ataca aqui, ataca aqui. Não, eu tô sem lixo, mano. Segura aí, segura aí, segura aí. Segura aí que dá pra ganhar, mano. Boa, beleza, beleza. Boa, mano. Conseguimos. Tomamos uma surra, mas estamos chegando, hein. Se tiver gigante... Ele tá... Já sai com um gigante lá, hein. Olha, eles estão em vantagem, mas bem pouco. É vantagem ao caramba, Fico. Que nós arregaça ele também. Vambora, zap aqui. Boa. Zap é melhor, né, foi. Ah, tá valendo. Vai, 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 vai. Tem zap aí, não? Nada. Porra, devia ter segurado, seu nervo. Vai, 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 vai. Pera aí. Cacete! Vai, 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 meu Deus do céu. Só mais um pouquinho, só. Zap. Beleza. Esse zap não ajudou muito, mas... Não tem um bruxo, nem nada, velho. Vou jogar a bruxa sombria aqui. Segura, vai, vai, vai. Segura, segura. Nossa senhora, tem que defender lá do outro lado, velho. Ah, já era. Já era, já era. Mano, ainda dá. Dá, 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 dá. Mas quase, velho. Mano, tava com 500 de vida. Meu Deus do céu, cara. Quase. Caraca, velho. É porque a gente tava defendendo do lado esquerdo, e o cara jogou as três mosquitas do lado direito, velho. Mano, mas como que ele tá ciclando tão rápido assim, velho? Tava rápido aí, o deck dele é pesado pra caramba, velho. Será que eles... O cara botou dois golems, o cara botou dois golems com dois coletor, com dois golems, mano. Dois golems com duas, três mosqueteiras, que virou seis mosqueteiras. Ele pôs muita coisa, mano. Bom, galera, então isso foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você é novo no canal, já se inscreve aí. Lembrando que o meu parceiro Daniel também tem um canal, vou deixar aí no primeiro link na descrição pra vocês acessarem lá. E é isso aí, galera. É nóis, tamo junto. Valeu? Valeu.